O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau A mistura que é normal É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau É pau na teca, eu tô animando, é o vivo, é o vivo, hein, tá? É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau Uma mistura que é normal Mas quem vê cara Não vê coração Mas quem vê cara Não vê coração Eu tô de short, não dá pra tu ver Meu peru durão Eu tô de short, não dá pra tu ver Meu peru durão A buceta tá piscando e meu peru vai latejar Se tobe cê tá piscando e meu peru vai latejar Porque eles querem namorar Porque eles querem se beijar Então vamo pra minha treta Um voco, um voco, um voco, um voco Vá pros vapos sem parar Porque eles querem namorar Então vamo pra minha treta É essa aí Porque eles querem namorar Porque eles querem se beijar Então vamo pra minha treta Um voco, um voco, um voco, um voco, um voco Sem parar Porque eles querem namorar Porque eles querem transar Então vamo pra minha treta Tua boca fala que não Mas tua buceta diz que sim Tua boca fala que não Mas tua buceta diz que sim Vem que essa xota gostosa E dá logo, dá logo, dá logo, dá logo Um colante em mim Vem que essa xota gostosa E dá logo, um colante Tua boca fala que não Mas tua buceta diz que sim Tua boca fala que não Mas tua buceta diz que sim Vem que essa chota gostosa e dá logo um colante Vem que essa chota gostosa e dá logo um colante